Aí rapaziada, vamos gravar um videozinho de GoPro hoje É nóis, olha aí, tamo junto, hein É nóis, topzera aí, ó Acarrado aí, rapaziada Foguinho tudo aceso, o pretinho tá passado Enlonamento, mareamento, carregamento, arqueamento, catraqueamento Tudo em dia aí, ó Deixa eu enrolar essa pontinha aqui, senão ela vai ficar voando Eu não quero nada pendurado, pra ficar bonito na cena Manda um salve aí, molecada, aí, ó É nóis, hein? Ó, tá parecendo coral, hein Ó, você viu? A traseirona E é isso aí, rapaziada, vai deixando seu like nesse video Começando mais um video aqui, Gabundo Garcia Seu canal de 112 Velipode Carregado do YouTube Agora aguenta a Discord E é nóis, vamos dar ele pra não tomar Ele foi regulado, olha o tanto que baixou agora, hein Ah, que diferença E a frente, Tony, o direto Você vai na frente? Então vamos Valeu, negão, abraço, hein Tudo certo Tudo certo, nada resolvido Vambora Vamos saindo aqui De boa numa boa Eu botei o celular no GPS Por quê? Eu não conheço essas curvas aqui, né Então, como eu não conheço É bom eu ter o GPS Aqui é pra pegar o pedaço Se tiver alguma curvinha mais pesada aí, né Eu já me previno Aqui Bota pra carregar o celular Isso Aqui Peraí, rapaziada Aqui, ó Aí eu posicionei ele aqui, ó Já era Aqui daqui a pouco ele vai abrir Vai fechar Botar meu Apple Watch A nota da carga tá aqui Ligar o ar-condicionado Tá fazendo barulhinho, tem hora Ó Acho que ia correr Porque daqui a pouco ele para Vamos achar o vídeo, então O banco vai tá de noite Não vai esquentar tanto Isso aí Vamos partindo pro Londrina Eu ligo o ar do banco no primeiro estágio Boto meu chinelo pra cá Coloco o cinto E é isso aí, rapaziada Tá um pouquinho bagunçado Porque as minhas malas tá tudo aqui Ali as catracas Eu tô levando aqui dentro Aqui é o notebook Vou botar meu Apple Watch Pra carregar também, velho Dois palitos Direto Ela tá esperando eu ali Vai ficar louco Aí, ó Quero pedir a proteção divina Senhor Deus Pai Que o Senhor possa estar abençoando Essa viajada Minha primeira carga Seja abençoada Se Deus quiser Me levar de todo mal Me abre os meus caminhos Que o Senhor me guie Me proteja Primeira carrada Vamos de boinha Vamos pra casa Vamos pra Londrina, rapaziada Carregado pra Arapongas Na verdade O agendamento é pra quinta-feira Então eu vou sem pressa Eu vou passear Sem correria Até eu acostumar com o caminhão carregado, né? Com a minha primeira vez É isso aí Valeu, nego O diferencial tá longuinho Ele fica meio ruim pra sair Mas sai de boa Mas sai de boa Vamos dali, rapaziada 20 mil quilos nas costas Só mil saco de cebola Não tá muito pesado, não Tá tranquilo Nosso item Uma boa Buscaria passar ali, ó Se quiser passar Vamos, vambora Olha o enlanamento do bitrem Vamos dali, rapaziada Pra cá eu não conheço Eu conheço o Zona em cima Lá na 116, né? O volante tá desalinhado Por causa do... Da suspensão a ar, tá? Tá sem o miolo do volante ainda Foda Mas tá bom Tomara que o âmbito esteja bom aí Primeiro vídeo que eu faço aí Cagou por a testa Que tem 12 vermelho Vamos embora, rapaziada Que Deus abençoe a viajada Eu gosto de fazer essa oração Ainda mais agora Me liga de toda a inveja Que me livre de todo o mal Que me livre das coisas ruins Que possam atrapalhar a minha viagem Que o Senhor Deus Pai Que o Senhor possa estar guiando Esse meu dia Esse meu trabalho De forma honesta Me livre de todo o mal, amém Amém, Senhor Pai Me proteja Olha os inscritos Eu tô sem rádio ainda Pra gravar os caras me xingando É Agora é a discórdia parte 3, hein? Lembrando Toda a realidade Um dia foi sonhada Meu sonho era carregar o caminhão Documentação tá na mão A molecada aí, ó Vamos, Dália, rapaziada Aqui eu não conheço muito, mano Eu vou pegar leve E outra Primeira vez que o caminhão carregado O meu caminhão carregado Graças a Deus, mano Vou repetir a minha fala De um ano atrás Eu falei que eu ia chegar, ó Tá aqui o bagulho Ó os inscritos Tá aqui carregado, fi Pra quem falou que eu não ia carregar Morde as costas Antes de falar de mim Procura saber da minha história Da onde eu vim Da minha origem Eu cresci em cima disso aqui, velho Modinho o caramba Eu cresci em cima disso aqui Isso aqui é minha vida, velho Desde que eu me entendo por gente Ó os inscritos Satisfação todo mundo que buzina aí, ó Que me encontra aí, ó Nossa, ele ficou bem mais macio Carregado, rapaziada Olha Vai trabalhando, ó Ó O gingado Cara, eu vou bem de boa, rapaziada Aqui eu não conheço nada, mano Olha Cê tá doido Vou pegar o freio motor Aí, ó Não, vai dar boa, rapaziada Vai dar boa Vamos de boinha Tá bom de freio, reguladinho Eu pensei que seria mais difícil Guiar ele carregado, rapaziada Mas tá sendo de boa O caminhão tá com motor novo Feito pelo pelo, né Vamos de boa Hoje é terça-feira Agendado só pra quinta Amanhã eu posso dormir em casa Sair na quinta de madrugadinha Para descarregar O agendamento é só pras oito da manhã Graças a Deus vai dar tudo certo Se Deus quiser Vou passar ali no Leandro Polimento Dá um salve nele A discórdia tá na pista, hein Tamo de volta E agora mais top do que nunca Senta doido Vale baixo Vou parar ali em Rio do Sul Pra dar um salve nos flogueiros ali Depois vamos acelerar aí Rapaziada, novamente Eu não paro pra todo mundo Tá? Eu tô indo porque o Joelé Tá me acompanhando ali Mas eu não sou de parar não Porque às vezes me atrasa, né Essa viagem eu tô mais de boa Mas não dá pra parar pra todo mundo É muita gente O lugar mais carregado Não dá pra todo mundo Que você consegue parar, entendeu? Vamos de boinha Enlonamento, filé Quero agradecer aos meninos aí Mandar um salve aí pro menino Que carregou o caminhão Enlonou O bom de carregar fruto é isso aí Os caras fazem tudo Você não se preocupa com nada O Diretão vai cantando Temperatura lá embaixo 65 graus De boa Vamos passear Não quero fazer horário Não quero correr Não quero ser melhor que ninguém Já tô falando Não vou parar aqui igual o fulano Não, eu sou eu Ninguém é melhor que ninguém Eu sou eu Eu sou o Bruno Garcia Não quero ser melhor que ninguém Rapaziada Vambora Deus abençoar Ainda vai de boinha Agora que eu não conheço Eu não posso abusar Nas próximas viagens Eu já vou conhecer melhor a estrada Aí vai ser menos perigo E a dois eixos Tá vindo de ponta Todo mundo tirando foto Obrigado vocês que me acompanham Que quando me vê Querem bater uma foto Querem trocar uma ideia comigo Eu queria sair da farmacêutica Eu quero ser uma inspiração Para você Quem me conhece Eu vim da quebrada Da zona norte de Londrina Era motorista empregado Meu pai também Consegui conquistar minhas coisas Graças a Deus Graças a muito trabalho Vamos dar ali Hoje a noite é nossa Desfilando De boa numa boa É os guris pai Marcha na boneca Levantar a frente dele aqui Apaga os LED Tudo certo Vambora Quero agradecer novamente Ele é o Barba O Barba do FH Vermelho O cara que me passou O contato do Geleia Por onde eu carreguei O caminhão agora O Geleia Não sabe como tratar a gente bem Gente finíssima Gente finíssima Vamos se inscrever Vamos seguir o Geleia lá Ele e o Barba Dois caras dez E o do sul Oito carrega Vamos esbanjando talento Na madrugada Já pega na cena Olha que paisagem Olha que lugar lindo Vamos de nona Vamos puxar a décima Agora ó A viagem vai ser isso aqui ó 80 por hora 90 Passeando Só pra passear Molecada Se Deus quiser vai dar tudo certo Eu vou subir de 116 Porque eu só ando de 101 Eu vou de 116 Eu vou de 116 pra dar uma passeada diferente E pra os flogueiros que as vezes não me veem aí Me veem também Porque se não eu ando só de 101 O pessoal da 116 aí nunca vai me encontrar aí Tá bom? E eu quero dar uma passeada aí num ambiente diferente aí Pra dar uma... Ver um ambiente diferente aí E o direto é o Pocano Mano eu vou entrar devagar nas curvas Eu não quero entortar a carga Eu quero que eu possa carregar mais vezes por geleia Então eu vou cuidar Com todo carinho do mundo E o direto é o Pocano Você tá doido E lembrando Semana que vem eu vou descer de novo Vou tá puxando sempre aqui Vai ser o meu puxa aí Descer vazio aí pra carregar aí Quando der E boa O motoqueiro não viu que eu tava desviando o buraco aí Eita Espanelona aí Eu não posso escapar do asfalto muito rápido Pra tombar é dois palitos Alto escrito Carregadinho da cebola Maré chorona Mil saco A carga mais top que tá tendo 20 mil quilos Vambora 112 vai de boa passeando Coisa linda E vamos cuidando da temperatura dele aí É um ônibus na pista E um ônibus na temperatura Vambora Agora são sete e meia da noite Vamos dale Pilotar ele carregado tá sendo outra sensação Outra coisa Ai 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 Nossa buraqueira Pilotar ele carregado é muito mais gostoso Vamos molequeira Molequeira gente fina aí De Aurora De Tuporanga Rio do Sul Satisfação aí Ter vocês aí Nesse dia aí Tá bom Deixa eu quebrar a mola aqui Não tem Tem Levantar a frente dele aqui Sem pressa Uma boa Dirigi igual eu aprendi com o meu véio Queria que ele estivesse comigo aqui hoje Quem sabe eu não trago ele algum dia Vai ficar uma cebolinha Então é isso aí rapaziada O vídeo de hoje fica por aqui Vou acelerando por cá Tá bom Muito obrigado a você que me acompanha Me segue lá no meu Instagram No lugar de sair do seu notê Tem o meu site na descrição Você pode comprar camiseta Boné adesivo Tem bastante coisa aí Tamo lançando a nossa grife aí Tá bom Satisfação rapaziada Nossa Deu uma pegada Ai meu Deus Ai 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 Vambora Faz parte Vamos mudar aí rapaziada Só no direção ó Pra fechar esse ar de ouro O carro do Ferecível Igual fala meu amigo Barba É nóis rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto Satisfação Transcrição e Legendas por Quintena Coelho So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No I don't think you're here to stay No 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 I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you